Estamos de volta com o Vale Urgente para falar das ocorrências do Vale Histórico. Quem vai trazer as informações para a gente é o Pare de Zanini. Boa tarde, Pare de Zanini. Boa tarde, Tony. Bem, Tony, a equipe de investigadores do 2º Distrito Político de Lorena cumprindo o mandato de busca e apreensão de uma residência aqui no bairro da Cabelinha fez apreensão de 270 pilas de cocaína, 31 porções de macunha, 21 cedras de crack, R$ 1.250 em dinheiro, um revólver calibre, 38 municiados e enumeração raspada. Um homem foi autuado em flagrante e recolhido à cadeia de Lorena. Aí de Lorena, a polícia militar recebeu uma informação de que na rua Alemanha, no bairro Vila Rica, havia um homem baleado. Com a chegada da polícia, constataram que o homem, de 18 anos, estava morto com 3 tiros no rosto e 3 tiros na cabeça. Ele já tinha passagem e o corpo foi encaminhado para o ML da cidade de Guaratinguetá. A polícia investiga o motivo do crime. E para encerrar, na cidade de Cruzeiro, um morador de rua de 33 anos foi morto com uma pedrada na cabeça, na praça do Dr. Ancelo Neves, alante do Centro de Cruzeiro. A polícia agora investiga o motivo também desse crime na cidade de Cruzeiro, Tony. Obrigado, Párez Zanini, pelas informações. E eu tenho que voltar aqui para falar do COP, para você acompanhar o que é o CADICAM. Presta atenção. O Centro Odontológico do Povo investe a cada dia para melhor atender você. E agora, trabalha com tecnologia alemã, um equipamento chamado CADICAM, como explica o Dr. Paulo Godoy. Isso mesmo, Tony. O CADICAM é um aparelho de última geração, da qual faz com que reabilitamos próteses fixas, das quais on-lays, facetas, lentes de contatos e coroas. Com o CADICAM, Tony, fazemos com que os pacientes tenham menor tempo de tratamento. Uma prótese que demoraria 30 dias, conseguimos produzir em dois dias. Permite escanear copiando com 100% de precisão todos os dentes. Para isso, contamos com um scanner intraoral para registrar no programa da máquina as imagens em 3D que imediatamente são enviadas ao sistema do laboratório. Assim, a equipe do laboratório, em menos de dois dias, nos envia todo o trabalho pronto. O copi tem a melhor qualidade e o preço que cabe no seu bolso. Centro Odontológico do Povo. O melhor lugar para você cuidar dos seus dentes. Centro Odontológico do Povo. Óbvio que você vai cuidar dos seus dentes, recuperar sua autoestima e também o seu sorriso. Preste atenção nessa matéria. A Polícia Militar fez na manhã de sábado uma operação que resultou na apreensão de quase 20 quilos de drogas. Isso foi no bairro Casa Branca, em Guaratinguetá. Um homem foi preso por tráfico de drogas, quando... É Caraguatatuba, a gente ficando aqui. Quando ele avistou uma viatura, tentou fugir pela mata, mas os policiais conseguiram chegar até ele. Através de uma trilha, localizá-lo e colocá-lo atrás das grades. No bolso da bermuda do rapaz, foram encontrados entorpecentes e dinheiro também. Bem, posteriormente, ele indicou a casa, onde a maior parte da droga estava escondida. 15 tijolos de maconha, 2 pedras de crack, balança de precisão e frascos para embalagem da droga. Um total de 14 quilos de maconha e 3 quilos de crack. O indivíduo foi preso em flagrante e agora vai ver o sol nascer quadrado. Parabéns aí à polícia, né? Bom, a gente resolver o problema do Gran Quênio ou não? Volta a imagem do Gran Quênio aí. Você tem ela fechada? Volta ela aí. Tem a narração também aí ou não? A narração que é o mais importante, né? Gran Quênio é uma cratera que foi aberto na região do bairro Santa Rosa, que até agora nenhuma providência foi tomada ainda. E eu quero que você preste bem atenção, quem sabe agora a situação daquele Gran Quênio se resolva, né? Falaram o cara da prefeitura, depois falaram o cara da Sabesp e aí descobriram que era realmente da prefeitura, mas até agora nenhuma providência foi tomada. Mostra aí. Maior que um campo de futebol, espaçoso e totalmente deserto. Localizada na região sudeste de São José dos Campos, o Gran Quênio possui mais de 20 metros de profundidade e aproximadamente 150 metros de comprimento. Quem vencerá esse duelo? Sabesp ou prefeitura? Porque o caso Gran Quênio ainda não foi resolvido. Caso Gran Quênio, até agora nenhuma providência foi tomada. Mas somara que a prefeitura consiga resolver agora esse problema. Até o final do ano eu acho que não dá mais tempo de resolver isso, né? Só vai passar isso para o próximo governo. Chama o intervalo que a gente volta já.